Olá, meus amores! Bom dia, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso livro de português da aula 9, Encontro Consomontal. Novo conteúdo, tá, gente? Olha só, temos várias novidades, vários assuntos novos. Estudamos anteriormente Encontro Vocálico, certo, gente? Onde a tia falou que é o encontro de duas vogais juntas na mesma sílaba, certo? Encontro vocálico, encontro de duas vogais na mesma sílaba. Só que, hoje, a tia está trazendo um novo conteúdo, Encontro Consomontal. O que é isso, tia? É o encontro de duas ou três consoantes juntas na mesma sílaba. Olha só, na nossa aula de português, a tia está trazendo um livro de vocês mesmos, fez questão de expor aqui um texto, certo? Porque é muito importante a gente começar todas as nossas atividades com uma interpretação de texto. A tia gosta muito e ajuda bastante vocês na leitura. Então, olha só, Encontro Consomontal. Vamos ler junto com a tia? O macaco foi à feira. Olha só, quem escreveu foi a Lenice Gomes, não é isso? Macaco matreiro, macaco teimoso, macaco danado, macaco manhoso. Cuidado, olha o macaco, na certa, vai trelar. Macaco foi à feira, não teve o que comprar. Comprou uma cadeira para a comadre se sentar. A comadre se sentou. A cadeira, a cadeira esborrachou. Coitada da comadre foi parar no corredor. E agora, bem ligeirinho, numa folha de papel, desenhe essa danadinha. Olha só. Esse texto aqui, gente, tem encontros consomontais, tá? Onde está circulado. São palavras com encontros consomontais que a tia vai detalhar melhor, mas lá na frente. Aqui é só uma interpretação de texto, para que a gente não perca o foco da nossa leitura, que é muito importante, tá? No nosso dia a dia. Então, o encontro consomontal pode acontecer na mesma sílaba. Nesse caso, é chamado de inesperável. Olha só. Encontro consomontal, gente, é o encontro de duas consoantes juntas na mesma sílaba. A gente já está trazendo vários exemplos. Olha só. A palavrinha bruxa. Bruxá. Olha só. O B e o R é encontro consomontal. Estão juntos na mesma sílaba. Crocodiló. O C e o R também é encontro consomontal, tá? Dragão. O D e o R é encontro consomontal também. Esquiló. O S e o Q também é encontro consomontal. Es, tre, lá. O T e o R é encontro consomontal. Mos, que, to. O S e o Q também é encontro consomontal, certo? É o encontro de duas consoantes juntas na mesma sílaba. Aqui, conheça alguns encontros consomontais. Tem várias palavras, certo, gente? Aqui, ó. Ó, por exemplo, aqui, a palavra Bíblia, ó. O B e o L é encontro consomontal, certo? Prato, o P e o R, certo? Grande, o G e o R. Flauta, o F e o L. Aqui, tem várias e várias outras palavras que se encontram com encontros consomontais, certo? E também pode ter encontros consomontais em sílabas diferentes, tá? A Tia vai explicar isso mais lá na frente. Com vários exemplos. Olha só. O que é encontro consomontal? É o encontro de duas ou mais consoantes juntas na mesma palavra. Pode ter duas ou três ou mais consoantes juntas na mesma palavra, tá? Chama-se encontro consonantal. Olha só. Circule os encontros consomontais. A tia trouxe alguns exemplos aqui para também ajudar vocês. Olha só, para vocês terem mais clareza. Tra-vi. A palavra trave, o T e o R estão juntos em encontro consonantal. Crá-ter-a. Crá-tera. O C e o R também em encontro consonantal. Estu, dó. O S e o T é encontro consonantal. Duas consoantes juntas na mesma sílaba. Brisa. O B e o R é encontro consonantal. Creme. O C e o R também em encontro consonantal. Gripe. O G e o R também em encontro consonantal. Pri-mo. O P e o R também em encontro consonantal. Pri-me-ro. Primeiro. O P e o R é encontro consonantal. Onde está destacado, gente? Vocês observem que todas essas palavras estão circuladas, certo? Destacadas de encontro consonantal. Árvore. O R e o B também em encontro consonantal. Almoço. O L e o M também em encontro consonantal. Gostó. O S e o T também em encontro consonantal. Quatro. O T e o R também em encontro consonantal. Dormir. O R e o M também em encontro consonantal. Qua-dra-zó. O B e o R também em encontro consonantal. Pre-zó. O P e o R também em encontro consonantal. Encontro de duas consoantes juntas na mesma sílaba. A tia trouxe aqui também um exercíciozinhos para a gente só exercitar, tá? Vamos lá. Primeiro. Complete as frases com as palavras do quadro abaixo. Aqui é um quadro de palavras onde eu tenho. A tia tem várias palavras aqui. Por exemplo, o quê? Friagem, vidro, presunto, abre, escola e gripado. Vamos completar com algumas palavrinhas do quadro. A. Quebrei o vidro da janela. Ele come presunto no almoço. Mamãe, abre a porta. D. Cláudio pegou friagem e ficou gripado. Hoje não há escola. Então, são palavras que nós trabalhamos completando cada uma a sua posição, tá? Olha só, meus amores. No livro de vocês, da língua portuguesa, vocês vão encontrar todo o resumo de encontros consonantais, onde vem várias explicações antes de vocês acessarem, certo? Então, é importante que vocês leiam antes de resolver. O resumo de atividades é o conteúdo, encontro consonantal, aula 9, novo conteúdo, livro língua portuguesa, explicação páginas 71 e 72, atividade de casa 73 a 75, tá, gente? É importante que vocês façam e exercitem, tá bom? Bom aprendizado. Um grande beijo. Um grande beijo. Um grande beijo. Um grande beijo. Obrigado.